Música Oi gente sim Não comecei o vídeo ruim, não é bom de novo Oi gente, tudo bem? Oi gente, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito legal Que eu queria estar gravando faz tempo para vocês E bom, hoje eu estou aqui para mostrar Como vocês estão vendo no título, já vocês já sabem o que é Deixa eu brincar, não comeu com o pop-it que ele é muito bom, sério gente Se vocês não viram o vídeo que eu postei aqui no canal Ganhei meu pop-it, vocês precisam ver lá que ele é muito bom, sério Nossa, é muito bom Bom gente, hoje eu estou aqui para mostrar uma máquina de filha de toys Que eu e meu pai a gente fez Que ele é muito bom, muito bom mesmo E gente, eu também fiz isso aqui Esse filha de toys, que vocês vão perguntar o que é isso Gente, pesquise no Google Mugi Mugi Filha de toys Que vai aparecer gente Isso aqui é um Mugi Mugi caseiro Que ele é bem fácil de fazer, mas dá um pouco de trabalho Eu vou explicar como é Daima, minha Obrigada Gente, então Isso aqui é um Mugi Mugi Que você fica apertando Que é muito bom E a cara dele está caindo Mas o tempo abriu, mas não Gente, eu vou explicar como é que faz para vocês Antes de mostrar a minha máquina de fix É, vocês vão precisar de um balão Como vocês já estão vendo Vai colocar dentro desse balão farinha de trigo E vão pegar, apesar de papelão Pintar de branco Fazer a carinha E depois colar com cola Silicone Aí você aperta E fica que nem um Mugi 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 você pode apertar todos os espaços Mas como é caseiro Vale a pena fazer gente Que é muito bom Sério, muito bom Sério Vocês precisam fazer, sério Gente, eu tenho esse Eu estou comendo aqui Porque eu estou com fome Vamos lá Aqui está A minha máquina Vou só pegar As coisas principais aqui Gente, essa aqui É a minha máquina Ela é muito bonitinha Eu adorei, sério Aqui onde você põe o cartão E a senha Aqui tem um 10 Mas eu vou ser um 0 Mas não tem problema não Aqui é o dinheiro Que você bota 50 reais Basicamente pode ser mais Então tipo Por isso que eu fiz esse negócio Aí aqui tem a alavanca Para você girar Para cair o fit Isso aqui Aí aqui eu tenho Fistóis Caseiros e normais Aí atrás Normal A frente é a que é decorada E eu vou mostrar como funciona Para vocês Então Vamos lá Deixa eu ir para a minha câmera Para poder mostrar melhor Para vocês Porque eu me virei a câmera Para mostrar Vamos lá Aqui eu fiz esse cartão De papelão Que eu achei muito bonitinho Sério E aqui tem a nota de 100 reais De papelão também Então eu vou explicar Como funciona para vocês Bom Aqui tem Eu vou usar primeiro o dinheiro Que a gente vai colocar aqui Deixa eu focar Aí Aí eu enfio e tiro Aí eu vou girar Essa alavanca E caiu o fit Caiu Caiu esse pop-it aqui Que ele é muito bom Gente Nossa Sério É muito bom E tipo Sei lá gente Adorei esse pop-it Que veio com 100 reais E agora a gente vai É No cartão Vamos lá gente Vou pegar aqui o cartão Aí eu vou enfiar aqui Vou retirar E vou botar a senha 23 28 9 Pronto Agora eu posso girar Deixa eu ver que caiu Olha pessoal Veio esse pop-it aqui Que é muito bom Sério Nossa Muito gostoso E eu vou mais uma vez Para vocês verem Bom Agora eu vou com o dinheiro Colocar aqui Agora eu vou girar Saiu Deu Aqui no cantinho Gente Veio esse squish De banana de macaco Que é muito fofinho Olha isso Muito fofo mesmo Agora a gente Vai com o cartão Vamos lá pessoal Vou pegar aqui o cartão Vou botar aqui Senha 10 5 9 8 Agora a gente vai girar O que veio Ai Ai Olha pessoal Veio mais um pop-it Nossa gente Muito bom Sério Vamos só mais uma vez Porque eu quero ver O que tem mais Dessa máquina Bom gente Agora eu vou com esse dinheiro É a última vez Seguindo aqui Vou enfiar aqui Vamos girar Aqui veio Veio esse pop-it De estrela Que também é muito bom De apertar Sério Vamos com o cartão Agora Vamos lá Peguei aqui o cartão Agora eu vou colocar Aqui Senha Pronto Agora eu vou girar Olha gente Veio esse squish Aqui Que é muito bom Um squish De garrafa E Bom Esse foi o vídeo Gente Já mostrei a minha máquina Para vocês Eu adorei Sério Muito boa E Muito obrigada Por vocês assistirem E espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Eu ensino a fazer essa máquina Mas tipo Parte a parte Mas eu não vou fazer mais uma Que eu não vou ficar com dois E é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir Tchau 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 Tchau